E hoje eu vou falar pra vocês sobre todos os meus tratamentos faciais que eu tenho aqui na minha casa e vou falar o início deles aqui pra vocês nesse canal do YouTube que eu sempre estou falando de pele, de maquiagem, de perfumes, de tratamento facial aí também, de cabelo, eu falo muito também de tratamento pro nosso cabelo ficar maravilhoso. Eu sempre estou ajudando vocês com várias dicas, então se você quer saber desse mundo maravilhoso aí da mulher, é só você arrastar a tela, se inscrever no canal, se inscrevendo no canal você vai ficar antenado em tudo que eu falo aqui no YouTube. E apertando o sininho de notificações, você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu falo aqui no meu canal. O YouTube te avisa, gente, sempre quando eu subir vídeos, se você apertar aí o sininho de notificações, então já aperta o sininho aí, já se inscreve e fique antenado em todo esse mundo maravilhoso que é o mundo da mulher. Então, meus amores, vou falar de diversos cremes aqui pra vocês e vou falar também de alguns tratamentos faziais que eu uso, que é um tratamento assim mais de choque. Então, meus amores, fiquem até o final do vídeo pra saber todas as novidades que eu vou falar aqui hoje. Então, gente, eu vou começar falando de um creme que eu gosto muito da Davene, Davene é um dos cremes mais baratos que eu tenho aqui na minha coleção de cremes, que eu tenho vários cremes. É creme de aveia da Davene, tá? Esse creme aqui, ele contém antioxidante que ajuda a retardar o envelhecimento da pele e contém a vitamina E, que também elimina as radicais livres da pele e ajuda aí a retardar o envelhecimento. Então, é um produto maravilhoso, ele já tem filtro solar 15, mas o filtro solar 15, vocês já sabem, que é muito baixo, né? Então, é bom a gente usar um filtro aí pelo menos 50 na pele no nosso dia a dia. E esse é um dos cremes aqui que eu tenho em casa, que eu gosto muito de usar. Já usei quase tudo dele, ó, só tem um pouquinho aqui no canto, não sei se dá pra enxergar porque o potinho dele é branco. Tem só um pouquinho aqui no canto. A textura dele, gente, é muito leve, parece um gelzinho, ó. Vou passar aqui pra vocês verem a textura desse creme. Ele desaparece e não deixa a pele oleosa, parece uma água mesmo. Então, se você tem a pele oleosa, com certeza você vai se apaixonar por esse creme. Logo que você aplica ele, ele seca rapidamente na pele. Então, é muito top vocês terem esse creme. Eu gosto muito de cremes que remove aí os radicais livres que a gente tem aí todos os dias exposta, né? A nossa pele aos radicais livres e a galera aí que mora em São Paulo, né? Porque a gente fica muito exposto à poluição aqui de São Paulo. Então, a gente tem que eliminar todas as impurezas da pele e usar muito esses creminhos que elimina radicais livres. Então, gente, esse é uma das dicas aí, um dos cremes que eu gosto muito de usar no meu dia a dia. E quando a minha pele tá muito oleosa também, eu gosto muito de usar esse creminho aqui que é da Mary Kay. Esse creminho, gente, ele é como se fosse um gel. Ele é muito top. Eu vou passar nessa minha outra mão um pouquinho, uma gotinha. Ele já tá até acabando, eu usei muito ele, ó. Ele parece uma aguinha também. Pra pele oleosa, sensacional. Ó, ele seca muito rápido na pele, parece uma água mesmo. Quando eu tô com a minha pele, por exemplo, no inverno, eu tenho que usar um creme mais pesado. E no verão, eu uso esses cremes mais leves. Então, eu tenho vários cremes aqui em casa por conta da minha pele mudar nas estações, né? Então, a minha pele no inverno fica bem mais sequinha. E ela, tipo assim, não aparece tanto cravo e tanta acne na minha pele no inverno. Então, eu uso cremes mais potentes. E no verão, eu uso esse da Davene e esse da Mary Kay, que são cremes bem leves e que também elimina radicais livres, tá? Esse daqui é anti-sinais também. Ele ajuda aí a retardar o envelhecimento e ajuda também a prevenir linhas finas e rugas, tá? Esse aqui é a linha Thumb You Rise da Mary Kay. Muito top também. Super indico vocês usarem, gente, esses cremes. Que eu amo, amo, amo. E deixa a pele bem confortável. E falando, né, de um creme aí super top, que tem uma inteligência, eu uso muito esse Cronos aqui da Natura. A Natura me enviou ele e eu, tipo, usei bastante já, ó, já usei aqui. Esse produto, gente, ele rende muito. Por que ele rende muito? Porque ele é de conta-gotas. Então, você coloca, tipo, três gotinhas no rosto. Ele não é um óleo, tipo, óleo mesmo, tá? Ele é um óleo, ele é meio que diluído. Parece que ele é um óleo com um tratamento, com uma aguinha que tem aqui dentro. E esse óleo, gente, ele pode ser usado no colo, no pescoço, no rosto, tá? Esse óleo, ele é antioxidante também. Então, ele vai eliminar os radicais livres. E se você usar ele aí durante 30 dias, ele vai ajudar na textura da sua pele. E se você tem rosácea, como eu, dias que a minha pele está bem estressada, eu aplico esse óleo. Porque ele acalma muito a vermelhidão da pele. Então, ele é sensacional pra retardar o envelhecimento, pra acalmar a vermelhidão da pele. E o legal é que ele não é tão caro. Eu acho que ele tá em torno aí de 100 reais. Eu já usei ele, gente, eu acho que eu já tô usando ele há três meses, ó. Então, ele rende demais. Eu tô usando há três meses e ele ainda tá aqui ainda. Olha, tem tudo isso de produto ainda pra usar. Eu adoro esses produtos que rendem, né? Porque é caro a gente ficar comprando toda hora tratamento facial. E tratamento facial é muito caro, né, gente? Então, eu gosto muito de usar esse no dia a dia. Agora no inverno, então, está sendo, assim, sensacional. Porque a minha pele tá um pouco mais seca. E eu aproveito o inverno também pra fazer meus tratamentos de choque. Vocês sabem que eu amo usar o produtinho aí que ele descama toda a pele. Ele deixa a pele bem sequinha. E esse aqui, gente, ele nutre super a pele. Além de nutrir, vai eliminar essas radicais livres, vai hidratar a sua pele. Além de tudo, ele acalma a pele. Então, é sensacional pra você usar no rosto, no colo. Até na área dos olhos, gente, eu uso. Então, ele vai hidratar muito a sua pele. Tirar esse ressecamento. Pode passar também nas áreas que a gente tem atrito, né? Que tem mais, também, ressecamento. Então, ele é sensacional. E é legal que é conta-gotas. Então, você vai economizar muito produto aí. E um outro produto que eu fiz um vídeo só pra ele aqui no meu canal. Que eu sou apaixonada. É um tratamento aí que ele é multifuncional também. Como esse tratamento da Natura. Que eu acabei de falar pra vocês aqui da linha Cronos. Esse tratamento da Natura, ele é sensacional porque ele é multifuncional. Então, ele vai agir em vários danos da sua pele. E o B-Oil também, gente. O B-Oil, ele vai agir em vários danos da sua pele. As grávidas podem usar esse produto. Porque esse produto, ele é específico também pra estrias. Então, além dele tirar estrias, ele vai minimizar até cicatriz. Então, você pode usar no corpo, no colo, no pescoço e no rosto. Ele vai eliminar também linhas finas, tá? Esse produtinho, gente. Ele tira manchas da pele também. Então, esse é um multifuncional, mas completo. Mas, se você tem a pele mega, super oleosa. Não recomendo você usar ele. A minha pele, ela é mista oleosa. Agora, no inverno, eu estou super usando ele. Se você usa alguns tratamentos com ácido também. Ele é sensacional. Porque ele nutre a pele da gente. Não deixa a nossa pele ficar super ressecada. Não deixa a nossa pele ficar super danificada. Então, ele vai nutrir a pele de vocês. Vai remover manchas. Vai remover linhas finas. Vai melhorar a textura da pele. Então, ele vai retexturizando a sua pele. Ajudando a deixar igual uma pele de neném mesmo. Uma pele lisa, viçosa, sem manchas, sem cicatriz. Então, você pode usar ele tanto na cicatriz que você tem do corpo, na cicatriz que você tem do rosto. Então, gente, é um produtinho aí multifuncional. Eu gosto muito de usar ele porque eu tenho algumas cicatrizes aqui, ó, de cravinho no meu nariz. E ele tem melhorado muito, muito, muito a minha pele. Ela está super lisinha, ó, a minha pele. Eu não preciso nem reclamar porque eu estou usando esses tratamentos. E esse aqui é um dos meus queridinhos que eu tenho aqui. Eu já comprei ele vai fazer um mês também. Só que eu dei uma exagerada a mais porque eu estou usando nas minhas mãos. Porque eu tenho uma cicatriz na mão e eu estou usando também. Então, estou usando no meu corpo, estou usando no meu rosto. E já só acabou isso, gente. E o legal é que você vai usar três gotinhas só. Ele vem como se fosse um conta-gotas também, tá? Ele vem com uma bolinha aqui. E aí você aplica só uma gotinha no rosto de vocês aí. Uma gotinha que vale quase o rosto inteiro, tá, gente? Então, eu uso tanto nas minhas mãos. Ele tem um cheiro, gente, um perfume maravilhoso também. Esse hidratante aqui, esse tratamento, ele ganhou até um prêmio de beleza aí, dos mais usados. E dos que mais dá resultado. Se você olhar na internet, vocês vão ver que esse daqui ganhou um prêmio. Então, super indico o B.O.I. para vocês. E essa é a minha coleção, gente, de tratamento facial. Todos esses cremes que eu tenho aqui em casa. Eu quero comprar muito mais porque eu sou viciada em pele. Eu sou muito viciada, gente. Adoro ficar com a minha pele maravilhosa. Minha pele lisa, minha pele uniforme. E quando minha pele fica com uma mancha, eu já fico a louca. Quero resolver na hora o problema. E esse tratamento, esses tratamentos, esses cremes que eu uso, me ajudam muito. Dependendo da estação do ano, quando minha pele tá mais aqui, né? Que eu uso os primeiros que eu falei aqui, os dois primeiros. O da Davena e o da Mary Kay. E os olhinhos eu uso mais no inverno. Porque esse meu bigodinho chinês aqui, gente, ele craquela muito. Tipo, fica muito ressecado. E aí, eu aplicando eles, eu fico com a pele super confortável. Super indico vocês comprarem. Eu já usei muito e vou continuar usando esses tratamentos. A nossa pele, gente, é igual cabelo. Então, ela se acostuma com produto. Se você ficar usando só um produto, ela vai se acostumar. Então, é legal vocês mudarem os produtos, testarem. Pra ver aí um produto melhor pra sua pele cada vez mais. E muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo, gente. Um beijo, meus amores. Até a próxima.